Bom dia, a presidenta Dilma se reúne agora de manhã no Palácio da Alvorada com o ministro da Saúde Arthur Quioro, depois será a vez do ministro da Fazenda Guido Mantega ser recebido pela presidenta Dilma. Por enquanto, na agenda oficial, estas são as duas reuniões confirmadas. E a Agência Nacional de Energia Elétrica realiza em São Paulo, daqui a pouco às 10 horas, o leilão para a contratação de serviço de energia, de transmissão de energia da usina hidrelétrica de Belo Monte, desculpe, no Pará, para o Sistema Interligado Nacional. O leilão prevê a licitação de uma linha de transmissão e duas subestações. Vence quem apresentar a menor proposta de receita pelo serviço prestado. A hidrelétrica de Belo Monte está sendo construída no Rio Xingu e terá capacidade máxima de gerar 11.200 megawatts. Mara Kenup, direto do Planalto.